Assim como a bicicleta, a patinete elétrica também está à disposição nas ruas da capital gaúcha. São cerca de 1.700 espalhadas em diversos pontos da cidade para locação. O Ricardo é um usuário assido, mas mesmo com muito cuidado, já levou um susto. Tinha chovido um dia anterior e aí o patinete engatou num morrinho de terra e a roda virou. Eu acho que tinha uma raiz de árvore, alguma coisa sólida que ele não passou por cima, engatou e me jogou para frente. Eu caí com as mãos no chão. Para utilizar, é preciso fazer o cadastro e o pagamento por aplicativo. Só que existem regras para esse aluguel. Nós temos todo o controle, tanto de velocidade, que a velocidade máxima é 20 km por hora, porém nos finais de semana, na orla, baixa para 12 km, a pedido da própria prefeitura. Então, sempre respeitando essa questão do cuidado com o usuário. Então, qualquer pessoa, maior de 18 anos, pode utilizar dentro via aplicativo, que tem ali as orientações. Nós também temos um chat de suporte para dar todo o tipo de suporte necessário do que for de dúvidas do cliente. A potência da patinete é de mil watts. A velocidade máxima chega a 32 km por hora. Só que, de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, quando estiver transitando por ciclovias, só é permitido andar até 20 km por hora. Os usuários podem transitar em áreas de circulação de pedestres, ciclovias e ciclofaixas, de acordo com a regulamentação de cada cidade. Não é exigido habilitação, mas a empresa pública de transporte e circulação recomenda treinamento antes de ir para as ruas. Primeiro uso. Seja feito em algum lugar mais neutro, mais como uma praça, uma orla, alguma coisa assim. Também afastado dos pedestres, até se acostumar um pouco. Pegar tem que ter equilíbrio. Tem a questão que o veículo tem rodas pequenas. Então, qualquer saliência, qualquer degrau no asfalto ou no passeio público te tira do equilíbrio. Então, é preciso, sim, um certo domínio do equipamento para te poder usar ele com mais abrangência, né? Quando uma situação irregular é identificada, como a utilização por menores de idade ou com duas pessoas simultaneamente, por exemplo, há consequências para o usuário. São dispositivos eletrônicos, então a gente tem acesso a o que pode e o que não pode. A nossa equipe na rua, sempre que reporta alguma coisa, a gente passa isso para esse atendimento para bloquear o acesso desse usuário, né? Como a gente repete, maior de 18 anos, somente uma pessoa. Tentamos fiscalizar ao máximo, mas são mil patinetes, né? Então, a empresa é sempre responsável com isso. Então, é bloqueado esse acesso dele para que isso não se repita e sirva de exemplo, né? Para os próprios usuários a andar dentro da ciclovia respeitando essas regras. Na última sexta-feira, um acidente de trânsito resultou na morte de um homem na Avenida Protássio Alves, em Porto Alegre. Nas imagens, é possível ver a vítima atravessando de patinete e se desequilibrando. Uma moto passa e atinge o condutor que morreu no local. A Polícia Civil investiga o que aconteceu. A Jet Brasil, empresa responsável pela patinete, se manifestou por nota, dizendo que lamenta o acidente, que está procurando a família da vítima e que todas as viagens contam com seguro para acidentes de trânsito.